5, 4, 3, 2, 1, vai! 60, esquerda 4 escondida, cortar pouco, 50, direita 5, 80, esquerda 5, 30, direita 5, muito longa, abre sobre alto, 40, direita 4, abre e devagar manter a direita e virar a esquerda. 1, longa, 80, esquerda 6, 50, direita 4, longa, abre, 50, esquerda 5, subida, extra longa, abre sobre alto, 30, direita 5, cortar pouco, 50, esquerda 4, longa, fecha, manter por dentro, 50, direita 4, extra longa, fecha para 3, 30, esquerda 3, longa, abre para 6, sobre alto, 60, direita 6, extra longa, sobre alto, 30, direita 4, longa, manter por dentro, 100, alto longo, não cortar, direita 2, escondida. E esquerda 3, longa, fecha, direita 3, longa, não cortar, esquerda 4, extra longa. E direita 4, esquerda 3, abre, e esquerda 4, fecha, sobre lomba e cautela, não cortar, direita 1, longa, perto da ponte, abre, direita 4, extra longa, sobre alto, e esquerda 6, e direita 3. E esquerda 3, fecha, cautela, 30, cancha esquerda escondido, não cortar, 70, não cortar, direita 2, abre, sobre alto, 30, manter a direita, e cancha esquerda escondido, longo, fecha, sobre lomba alto, 30, esquerda 2. E direita 1, muito longa, fecha, não cortar, e cancha, aperto a esquerda, fecha, sobre alto, longo, ao lado. Direita 5, fecha para 1, abre, e fecha, sobre alto, chegada, 30, e... Abre. Tchau, tchau.